Os moradores de Novosibirsk, na Sibéria, fizeram um memorial improvisado em homenagem ao líder do grupo Wagner, Evgeny Prigojin, na frente da sede da Organização Paramilitar. Nesta quinta-feira, o local ficou cheio de flores e fotos de Prigojin e do seu braço direito, Dmitry Uchkin, outra das dez vítimas após a queda do avião em que viajavam para São Petersburgo na véspera. Em Moscou, a morte do responsável pela rebelião armada de junho contra o Estado-Maior Russo e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, não pareceu mudar a rotina da capital. Se estiver relacionado a Prigojin é muito ruim, porque Prigojin é um verdadeiro patriota russo. Muita gente o seguiu, acha que o Ocidente está feliz com isso, mas o povo russo e a Rússia estão de luto. Acho que ninguém ficou surpreso, inclusive eu. É uma notícia muito lógica, na sucessão de notícias no nosso país. Pode haver várias versões. Pode ser abatido por sistemas de defesa aérea, ou pode ser um ataque terrorista, ou pode até ser uma morte encenada para deixá-lo viver em paz. Considerado um traidor por Vladimir Putin após o motim de junho, Prigojin manteve uma popularidade particular na Rússia, onde o seu grupo é conhecido por ser implacável e brutal, mas também eficaz, especialmente na Ucrânia. Sua lábia, a vivacidade misturada com a vulgaridade, o nacionalismo intransigente e as denúncias desenfreadas da incompetência da elite militar fizeram dele uma figura de culto para alguns. Até o momento, as autoridades russas não apresentaram qualquer pista para explicar a queda do jato privado e uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente.